Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo e eu trouxe para vocês um tema muito pedido por aqui ultimamente que é de como aplicar unhas postiças. Então, vou fazer a demonstração para vocês nessa unha e como vocês já devem ter percebido, está acutilada. E antes de aplicar a unha postiça, vou fazer o polimento aqui bem rapidinho, superficial, para melhor fixação da cola. E eu prefiro fazer a cutilagem antes de aplicar a unha postiça, porque aí eu consigo ter melhor aproveitamento de espaço da unha, né? E aplicar bem certinho, bem rente a cutícula. E a unha postiça que eu utilizo é este modelinho aqui da marca First Kiss. E para quem quiser ver a embalagem e o modelo certinho, eu vou deixar marcado na lista de produtos que fica numa sacolinha aqui no canto esquerdo da tela. É só você clicar para conferir tanto a unha postiça, como também os outros produtos. E as unhas contêm identificações, que são esses números atrás. Eu estou aqui com a número 2 e a número 3. E os números servem para a gente identificar os tamanhos. Por exemplo, quanto maior o número, menor a unha. E quanto menor o número, maior a unha. Mas isso é muito bom, gente, para nós conseguirmos ir testando a unha, comparar o tamanho. Olha só, posicionei a número 2, que é a maior no caso, né? E ficou sobrando um pouquinho nas laterais. Então, nesse caso, eu peguei um número maior para a unha ser menor, entenderam? Fica um pouquinho confuso, mas usando no dia a dia, vocês vão conseguir se adaptar super bem. Olha só, a número 3 ficou bem certinha. Então, essa foi a escolhida. Pronto, o tamanho escolhido. Agora, eu vou dar uma acertada nas laterais dessa unha com a lixa mesmo, tá? Porque ela dá uma leve decidinha, não sei explicar muito bem. Mas, ela não é tão reta nas laterais. Então, eu venho com a lixa mesmo de comprimento, para dar essa acertada. E fazer com que a unha se encaixe bem certinho nas laterais. E agora, vamos aplicar, ou melhor, colar a unha. E aí, pessoal, sobre a quantidade de cola que precisamos colocar na unha postiça para fixar, Eu não deixo com muita quantidade, tá? E a cola que eu utilizo é a Brush On, da Kiss também. A mesma marca da unha postiça que eu estou utilizando. E olhem só, gente. Ela vem com esse pincelzinho para aplicação, como se fosse esmalte, né? E facilita muito para nós espalharmos a cola. E quando eu for colocar na unha postiça, eu não aplico na unha toda, tá, gente? Por quê? Eu quero aplicar somente para fixar na base da unha natural. Então, olha só. Vou pegar uma espátula para demonstrar certinho para vocês a questão de até onde eu coloco a cola, tá? Olha só. Mais ou menos até aqui. Ou eu desço um pouquinho mais. Como a base da unha da minha cliente é larga e comprida, então eu vou descer um pouquinho mais. Então, eu aplico primeiro na região da matriz da unha, seguro com o dedão e abaixo o restante, tá? Para fixar na unha toda. E nesse processo, gente, a cola vai se espalhando aos poucos, tá? Eu demonstrei antes sem a cola para vocês entenderem melhor a explicação, tá bom? Porque quando eu for aplicar, que é neste momento, eu faço esse passo muito rápido, tá? Para não perder tempo e para a cola acabar não descendo ou acabar escorrendo. Então, olhem só. Vou espalhando aos poucos com o pincel. E se você já está gostando do vídeo, meus amores, não esqueçam de curtir, porque me ajuda demais e me motiva muito a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, trazendo várias e várias dicas, como eu já faço, né? Então, é uma forma de vocês agradecerem ao vídeo, né? Ao aprendizado aqui. E também, para você que é novo por aqui, está chegando por agora, se inscreva para acompanhar tudinho que eu for publicando aqui no canal. E olha só, gente. Posiciono na região da matriz, seguro com o dedão e aplico no restante. Nesse caso, já desceu super bem. Vou esperar por uns segundos, tá? No mínimo 10 segundos, continuo pressionando ali em cima para não descolar. Eu vi que a cola espalhou super bem, então agora é só ir monitorando para não criar ar, né? Não criar bolinhas. Mas essa cola, gente, é tão boa que até nessa questão de criar bolhas é muito difícil. Então, por isso que é interessante você aplicar a quantidade correta de cola para não ter problemas, tá? Em questão de criar ar. Olha só, eu esperei mais ou menos por um minuto, tá? Ao total, porque eu fui preparando a outra mão. E agora, vou cortar os cantinhos das laterais para seguir no formato das outras unhas que estão amendoadas. Vou fazer o lixamento e ir acertando para deixar no formato bem próximo das outras unhas. E o lixamento eu faço com uma lixa mini, que eu uso para comprimento mesmo, tá? E olha só, gente, a importância de uma cola com secagem rápida. A unha está simplesmente bem firme, bem coladinha. Então, é muito bom a praticidade e a qualidade dos produtos, né? Não esqueçam que eu deixei para vocês aqui na sacolinha no canto esquerdo do vídeo, tá? É só você clicar para conferir tanto a unha postiça, o modelinho e também a cola. E caso vocês queiram adquirir, é só clicar em ver para você conferir no site indicado aqui pelo canal, tá bom? E não precisa utilizar aquelas lixas grossas, tá, gente? Essa daqui eu já consigo lixar super bem, até mesmo porque a unha postiça não é tão grossa assim. Ela é bem fácil de manusear, de cortar, fazer o lixamento, fininha, não é grosseira. Então, vocês sabem que tudo que eu indico aqui é de coração, são produtos que eu utilizo no meu dia a dia, que eu testei, aprovei. Então, fica a dica aqui para vocês, fazem o teste e me contem depois o que acharam e também o que estão achando desse vídeo de hoje. Se eu conseguir te ajudar, tá bom? Vou ficar muito feliz com o feedback de vocês. E é muito bom também, gente, porque essa minha modelo, por exemplo, ela chegou com essa unha um pouco menor. Então, nesse caso, eu tinha a solução. Para não ter que cortar todas as outras unhas, gente, é muito interessante nós termos essa opção de restaurar, né, uma unha da cliente. E elas ficam super felizes. E para quem quiser saber a questão de valores que eu cobro por esse serviço, na unha postiça, a cada unha postiça aplicada, eu cobro um real a mais, tá? E se for aquela unha tips, que tem vídeo disponível aqui no canal da aplicação dela, que é aquela que vai somente na pontinha da unha, eu cobro dois reais, porque dá um pouquinho a mais de trabalho para lixar por cima, tá bom? Então, é isso, meus amores. Olhem só o resultado, ficou muito linda e muito natural, né? Olhem só o resultado. E prontinho! Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, meus amores, e até o próximo!